O que é que você acha da Rússia? A adaptação, vamos agora falar do choque cultural. O que é que você achou? O choque cultural? Sim. Você, para vir aqui, vamos tocar do choque cultural, a questão climática, a língua, a gastronomia, a comida, e mais o quê? As pessoas, né? E as questões raciais. São quatro coisas que ele falou, bem interessantes. Sim, vamos começar por calma, vamos começar pela língua. Choque cultural, a língua. A língua nunca... Eu vou falar o meu inglês, era um pouco melhor. Então, tive que falar, né? Falando errado, falando... Mas falando, então tive que aprender rápido. Porque a mulher era muito boa, a nossa chefe. Ela dizia, vamos, fala errado, que a gente vai te corrigindo. Primeiro foi difícil, né? Foi difícil, foi tensooso, né? Não dá. A língua russa, sabes que é a segunda língua mais difícil no mundo? A primeira é o... Português. É verdade. O russo tá isso. Depois também o árabe também tá lá. O árabe tá ali. Agora o árabe tá em terceiro. Ou se tá em... Ou mandarei o russo e o árabe, eu acho. É, é, é. É que nessa sequência. Você começa a escrever da esquerda... Da esquerda pra direita? Da direita pra esquerda. Ou da esquerda pra direita, eu confundo onde. Da esquerda pra esquerda. Então foi isso. Então ela forçou. Eu ia na casa dela estudar. Da esquerda pra esquerda. Dava, dava muita... O meu... Existe. Faz desde... Olha, faz desde um problema... A língua é mesmo difícil. Não tem como. Aqui, se alguém te disser... Não, eu vim aqui... Um estrangeiro, por exemplo... Um negrinho, vai falar... Eu vim aqui, eu falo... Eu não falei russo. Você acredita? Não, não, não. É mentira. Eu também não acredito. Sim, falar como os russos... Tem que estar sempre estudando. É. É. E agora a gastron... Chagas achagam. Chagas achagam, tá? Pouco. Agora a gastronomia. Gastronomia, pergunto muito. Sim. Ah, é a comida. Você é de Salvador. Aquelas comidas maravilhosas do Brasil. De Santos, São Paulo. Eu não tive problema com a comida. Por quê? Patimão? Patimão. Patamusta? Eu trabalhava... Feijoada, picanha... A gente podia... Era um... Era um... Você já era um VIP? Você tem um trato VIP? Você pode comer o que você quiser. Eu tô fora do microfone, assim. Sim, sim. Eu encostava só um pouco. E aí, então, a gente comia comida brasileira. Não tinha o que feijão, arroz. Então, a gente comia. Mas... Eu gosto de algumas comidas. Eu gosto de sopa Bosch. Ah, é olhar. Bosch. Eu gosto. Eu gosto também. Eu também. Eu também. Eu vi o teu vídeo aqui no canal da Billionaire Beat. Mas vamos, vamos para onde você aterri muito. Qual? O Cacau, ele não gosta de ralar dietes. Ah, verdade. O Cacau não gosta de ralar dietes. Eu não gosto. Como eu. Confira esse vídeo no meu canal, Cacau na Rússia. Nada pulto pra ver. Pra ver, pulto. Ah? Pulto pra ver, nada. Cacau e pulto. Cacau e pulto pra ver. Então, eu não tive problema com comida. Porque tinha todas as comidas no restaurante. Tinha tudo que eu queria. Arroz, feijão, picanha, feijão. A gente podia comer tudo. Era um... Não sei quanto tipo de salada. 36 saladas. Então, e frango e... Como é que fala? Eu esqueci aquela calabresa, picanha, maminha. Todas essas carnes de feijoada. Calabresa, não sei o que é isso. É, parecido com cabaçã, né? Né, Rodrigues? Ah, ok. Calabresa, como pode explicar? Eu também não sei o que é que é cabaçã. Eu não acho cabaçã. Chouriço? Chouriço. Ah, chouriço, chouriço. Parecido. Essa foto ficou top, hein? Sim, essa foto ficou muito boa. Deixa eu ela por aqui. Artista, entrega. Tá muito boa. Estamos aqui no nosso estúdio. Isso fica mesmo de recordação. Angelina Julina, entrega do Oscar. Obrigada. Ainda falando da comida da gastronomia... Eu não tive problema, porque tinha comida no restaurante. A gente podia comer a hora que quiser. Mas isso até me faz lembrar. Eu, quando vim aqui na Rússia, né? Depois de descer do avião... Porque depois... Eu soube que depois eu vou vir em Rostov. Vou estudar em Rostov. Sabe, nem que eu estudei em Rostov. Você estudou lá primeiro, né? Sim, sim. Em 2004 até 2010. Ou seja, até um ano de preparatório para aprender a língua. Mas... O que eu queria... O que eu queria falar? Se agora não me foge... A comida... Ah, e depois quando eu vim no... No comboio... No comboio, quando já vim de Moscou para Rostov, as moças estavam lá atendendo e nos deram aquela comida. Deram o quê? Era venegrita. Eu penso que era venegrita. Eu, quando provei aquilo, eu disse... Esse é o primeiro aqui sempre, né? Ah... E a minha expectativa sempre, quando eu estava aqui, quando soube que eu vou vir aqui na Rússia, eu estava perguntando, mas lá na Rússia tem batata? Estava fazendo... Já estava começando... Feijão, arroz... As coisas aqui, daqui, aqui... Que aqui tem... E agora, gostou do meu, você não teve tempo. Mas agora, você sabe cozinhar? Eu trabalho na cozinha, né? Ah, eu trabalho na cozinha. Sim, eu trabalho na cozinha, eu trabalho em três padarias. Isso tudo no Brasil? No Brasil. Ah, eu não sei. Glória, man. Eu também, eu... Nós somos... Nós não temos... Você é o mais velho? Não, não, eu não sou o mais velho. Eu tenho o mais velho, o Francisco? Eu sou o mais velho. Você é o mais velho. Eu, pai. Então, você... Para Nilton, para André, para Adriana. Quatro e irmãs. Não, nós... Nós somos todos rapazes. E quando a nossa mãe sempre... Ela ia trabalhar, né? E nós, naquele tempo, ainda não tínhamos empregada. Não tínhamos a possibilidade de pôr alguém para trabalhar, né? E nós é que tínhamos que cozinhar. Nós cozinhamos. No primeiro, quando ainda mais pequenos... Às vezes, a minha mãe preparava comida, nos deixava ir e ir a trabalhar. Só a vizinha aí que nos dava de comer. A hora da refeição via, nos dava de comer. Depois de um tempo, nós aprendemos... E eu me destaquei muito na cozinha. Aprendi rápido. A minha mãe aprendeu rápido. Embora que nós dividíamos o trabalho em casa. O outro, o outro irmão, às vezes, vai arrumar a casa. O outro vai... O outro arrumava. Quer dizer, fazíamos assim, dividíamos. As tarefas. E eu gostava muito de... Nós tínhamos galinha, porco em casa, pato. Tínhamos uma cidade onde ficavam os animais. Eu dava ração nas comidas, nos patos, na galinha. Eu gostava dessa atividade de criar os animais e fazer a refeição de cozinhar. E tanto mais que depois da minha mãe, ela quis que eu fosse um cozinheiro bem profissional. Chefoba. Sim, sim, sim. Eu até tanto mais no Hotel Presidente Merini. Eu tirei... Não, não é hotel. Hotel... Tem um hotel em Angola. Qual? Hotel... Eu não tomo ver. Holiday Inn. Tem um hotel... Não está a ver agora o nome, mas deixa para lá. Eu fiz o curso de culinária mesmo, um curso profissional. Três meses. Mas eu já sabia que eu podia vir na Rússia. Minha mãe disse, mas você não está fazendo nada. Eu já tinha tirado o curso de computador. Não está fazendo nada. Vai, ocupa o tempo. Tira esse curso. De qualquer maneira, vai ser benéfico. Tirei o curso. Depois de tirar o curso, eu fui fazer estágio no Hotel Presidente Meridian. É um hotel muito chique. Tem lá em Salvador também. Também tem. Tem o Hotel Presidente na Ilha de Luanda. Fiz um curso. Eles queriam onde é que eu ficasse, mas na altura eu tinha que vir já na Rússia. Eu disse, não. Mas eu disse, essa cozinha, para mim, é uma coisa que eu gostou mesmo. Tem que fazer aqui no canal, sabe o quê? Fazer o Masterchef. É. Não é um cozinheiro. Tem que fazer aqui. Boa. É. Tem que fazer. Um prato. Então, já falamos da gastronomia, né? Sabes, cozinha, pô, muito bom. Você sabe que as mulheres gostam de um homem que sabe cozinhar. É verdade. E agora, o clima. Do clima. Sim. O clima, cara, no começo foi frio, muito frio. Eu tinha rolo. E as pessoas falavam, você veio de Salvador e praia e aqui, tem casacado, né? Cachecol, chápica, luva. É. E foi difícil no começo. Foi difícil. Mas depois eu fui entendendo que tem como sair de casa. Se você vai sair de casa, já vê a temperatura. Sim. Vê o tempo de... Ah, vou pro centro de Moscou. Eu vou ver o tempo que eu vou chegar, como é que tá o clima lá fora, né? E se agasalhar bem. Sim. Porque tem frio na Nova York, tem frio na Finlândia, tem frio no Canadá. Sim. Tem frio na Rússia. Então, eu acostumei. Falei, não, se eu tô aqui pra trabalhar, o país me recebeu muito bem, eu tenho meu salário, tenho minhas funções, minhas obrigações, eu me agasalho todo e vou. Porque todos os lugares tinham califação. É o momento de eu ficar na rua, do táxi até o lugar que eu vou, do metrô até onde eu vou chegar. Então, eu acostumei. Eu aprendi a me agasalhar bem. Então, não foi só no começo, só no primeiro instante. Depois eu acostumei com o frio. Mas também os russos dizem mesmo, o frio, você tem que se agasalhar bem pra enfrentar o frio. Os russos também se preparam pra sair de casa. Você prepara pra sair de casa. Coma bem, no tempo de frio, você tem que se alimentar bem. E se agasalhar bem. Sim, sim, muito bem. Foi tranquilo. Foi tranquilo. E agora, não te deixa ser um problema assim com aqui com os russos conseguindo... Senta aqui, lá vem a história. Agora começa o podcast. Sim. Como é que foi e não te deixa... De racismo? Vamos falar do racismo. Do racismo, que é o que o pessoal deve estar pensando aí agora. Pô, negro, saiu de Salvador, foi criado em Santos, mora na Rússia. Um país tão diferente do nosso. Racismo. Eu sempre gosto de contar quando eu fui no Shopping Mega. No momento de... Aqui, Moscou. Aqui, Moscou. Um momento de lazer. Foi dia de foga, um domingo. Foi eu, Hélio, o João. Um abraço pro João, pro Hélio. E aí, fomos lá. Estamos de foga. Não tem show, não tem ensaio. Fomos no Shopping Mega. Andamos, compramos roupa. Tava tudo arrumadinho. Muita caixinha. Acho que a gente vai fazer show no Mega. Não, não, fomos... Estamos de férias. Ah, de férias, de ventiga. E aí, o que aconteceu? Chegamos no lugar. Vou contar rápido. Chegamos no... Chegamos no Shopping Mega. É um grande... Tem tudo, vocês conhecem. E aí, chegamos... Rodamos lá. E chegamos na pista de patinação. Ok. A pista de patinação. Que... Tinha... Um pessoal andando, né? Patinando. Sim, sim, sim. No giro, né? Aquela patinação. Uma menina que... Que cuidava das pessoas ali, né? Ajudava, né? Andar, né? Mas, calma. Isso... Onde, qual é esse... 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 Que tem... Que tem... Pra patinar. Que pode se patinar. Todos os Mega tem um... Ah, às vezes eles põem. Ok, sim. E aí, foi no inverno. Foi em... Fevereiro. Hum... De 2005. 2004, 2005. Ok. É, frio. Frio, eu fui tudo arrumado. Dia de folga, não tinha trabalho. Sim, sim, sim. A menina que ajudava. É, minha bonita gata. 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 E ela ficou me olhando, viu? Ok, boa. E aí, andando assim, elas... O pessoal rodando. Sim, sim. Direita. Sim. O que é? É, patinação. Tipo... Na cancá. Na cancá. Catata na cancá. Cancí, dá. Exatamente. Na cancí. Sim, sim. E aí, andando... Quando tem... Você sabe que vem aquele rolo compressor. Aquele trator que deixa... Sim, que limpa tudo. Um quadradão assim na pista. Sim, sim. Nisso, ela ficou me olhando. Fica, e disso dá? Aí, os caras... Ah, cacá. Vai lá. Eu fui lá. Aí, eu fui lá. Vocês querem andar? Você e seus amigos? Eu falei, vou, quero. A menina, ela falou... Eu falei, ah, é um capacete? Eu sou de Salvador, eu sou de Santos. Eu pego onda. Sim, sim. Me achei. Põe o capacete. Falei, não, de nada. Aí, só essa, cotoveleira. E o joelho. E o joelho. Aí, eu jurei e fui. Mas, calma aí. Mas você já sabia patinar? Não. Primeira vez. Primeira vez. Eu achava... Do... 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 Eu andei bem no começo. De volta, segurando, né? Andando. Quando... Ela me chamou. Vem aqui no meio. E disso dá. E a Pamagu? Aí, foi comigo. Comigo. Balanilu. Do... 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 Espacou. Espacou. Uma hora... Cai. Ai. Caramba. Abriu aqui, ó. Do lado ao outro. Caramba. Muito sangue. Eu tava com suéter. Sangue. Muito sangue. 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 E ela me pegou. Meu amigo, ao invés de me ajudar, ficou tirando foto. Foto, foto. Desespero. Como é que fala pro chefe? Porque a gente é um regime tipo futebolista. Sim, sim. Não traga problema pro restaurante. Não crie problema com a polícia. Não, 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 não. Não, sim, sim. Dia de folga. Aí, fui. Agora vem o racismo. Não sei se pode ser chamado de racismo. Cai no shopping, levaram pra enfermaria. Sim. Chegou a ambulância. Ambulância, final de tarde. Era fevereiro. Sim. Cai quatro e meia da tarde. Foi andando a ambulância. 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 Própica. E a ambulância. Oitimedna. Não, mas, espera aí. Mas eles aqui, ou aqui. Mas eles não fizeram já o novo os primeiros? Limparam. Limparam. Botaram alguma coisa aqui. Já mandou pro hospital. E aí, o hospital. Do lado ao outro. Aqui, ó. Tem assim que eu tinha aqui, ó. Ok, ok, ok. E aí, eles foram tão devagar. Chegamos no hospital. Isso aqui doendo. Muita bolha. Oitimolha. Muita, muita dor. Todo cheiro de sangue, tá? Chegou lá. O João foi lá falar com o cara. Olha, ele é brasileiro. Caiu no parque. O cara queria um dinheiro. Uhum. Ding. Ah, sim. Eu falei. Falou, não posso. Mas não. Ele mentiu. Falou, mas ele é estudante. Não ia falar que eu tava trabalhando por um restaurante, não. Aí o médico, cara de mal. Mas também não tinha seguro de saúde, essa coisa. Não tinha nada. Não tinha nada. É, mas então aí o contrato aí falhou, né? Falhou. Mas a gente não queria... Sim. Ah, essa também é outra questão. É, eu ia falar o meu chefe. Sim. Sim. Né? Let's go. Aí aqui, ó. Eu olhou assim. Eu fiquei aqui esperando. Ele falou com o chefe. Aí o meu amigo voltou. Só com dinheiro. Vou colocar na dingue, ó. Ok. Eu falei, não, não. Aí cheguei lá às quatro da tarde. Sim. Eu fiquei aqui esperando. O médico abria a porta, botava outra pessoa na minha frente. E eu aqui, ó. Ok. Quatro, cinco, seis, sete. Ele olhava assim, fechava a porta. Ah, é. Aí deu umas dez e meia, onze horas. Ele olhou assim, dez e meia da noite. Eu caí às quatro. Três e meia da noite. Aqui, ó. Às dezesseis e trinta, que você caiu mais ou menos às seis e trinta. Dezesseis e trinta. Dezesseis e trinta. Até às vinte e 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 meia, onze horas. Vinte e uma, vinte e duas horas, assim? Assim, ó. Caramba. Eu queria a minha mãe. Aí, ele... Uma hora, no finalzinho, muita... Mas, calma aí. Mas, tem muita gente, era a minha fila? Não. Chegavam as pessoas que tinham a fichinha. Entravam pra fazer operação de braço, alguma coisa assim. Ele fechava a porta. Aí, ele olhava pra mim, assim. E o João... Aí, no finalzinho, ó. Com a mão aqui, ó. Uma dor. Eu chorava. Sim, sim. Aí, ele... Chamou de novo, abriu a porta, fechou. Falou. Não tenho direito. Aí, ele voltou. Falou que vai operar. Aí, me chamou lá dentro. Eu lembro como se fosse hoje, aqui, ó. Com a mão aqui, ó. Você é a mesma coisa. Don't move. Don't move. Ah, ok. Você vai costurar. Mas, pelo menos... E sem anestesia. Caramba. Eu tava com raiva. Eu tava chorando. Ficara em boca. E, don't move. Você via... Tu, 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 tu. Ele queria dinheiro. Eu ia falar uma coisa. Eu ia falar um seguro. Sim, eu ia pagar alguma coisa. Sim, eu ia pagar alguma coisa. Mas, foi isso. Nossa. Aí, costurou. Bora. Aí, depois falamos. Aí, mentimos. Perdoe meu Deus. Que eu caí na neve, na rua. Na uriça. Aí, o pau. Uhum. O cara... Na tchanikun. O chefe não acreditou muito, mas... Depois ajudou com remédio. Fiquei duas semanas em casa, sem trabalhar. Sem trabalhar. Mas, depois parou. Não sei se pode ser racista, mas o Rodrigues falou bem. Tinha que ter um apólice de seguro. Sim, seguro de saúde. Porque eu penso que isso aqui, eles também, até no próprio russo, também, eles cobram dinheiro. Como que eles falam? Aqui em Moscova. Depende da cidade. Depende da cidade. Sim. Já me falaram isso. Sim. Aqui em Moscova, você pode ter esse apoio. O cartão de seguro. Sim, cartão. O seguro de saúde. O seguro de saúde. Sim. E você vai como? Vai ter... O atendimento. Vamos. Sim, ajuda. Sem dinheiro, sem nada. Sim, sim, sim. Cidades, a situação é diferente. É diferente. Sim, sim. Se passear numa outra cidade, eu com bicicleta caí aqui bem mal. Mas eles me atenderam logo, porque eu tenho o seguro de saúde. Agora eu já tenho. Graças a Deus. Bílionário, bí, 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 pódicast. Bílionário, bí, bí, pódicast. Podicast, Billy Cast Podicast, Bionari Cast Bionari, Bits, Bits, Podicast